Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Na madrugada, adrenalina na calada, tô tocando a tag e ela acabou de empinada. E como eu estava e como eu me encontrava, de foguete dos nubos que os mandra aqui de chamba. E a cilindrada, eu nem te conto nada, é que puxa o cordão rasgou, olha o grau na lombada. E a picadilha, que é de quebrada, eu passei voando baixo e elas ficam pousadas. Então convoca as golpistas que hoje é dia de baile, desentocam o torpedão, TJ Transalpita. RR Band T, tem a Marcelagem, é que elas ficam impressionadas quando eu passo na Ducati. Tá vendo aquela dali que se fazia de difícil? Difícil ficou pra ela... Não vai andar no Honda, Fiat. De melhor tão segura que é emoção, se uma roda tá no alto, um cabelão tá chavaza no chão. Eu sou debote, eu passo, é no grau e corte, em lugar da BMW, preto e vermelho é a coisa ser ótica. Então vê se pode, DJ Ruivo tá no toque, coleção de carro e moto, o DJ Ruivo tá no toque. Coleção de carro e moto é porque hoje o pai tá forte. Meu carrão, bota a mão. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. E como eu estava... E como eu estava... E como eu estava...